O gol foi em Leama, levou o sorte agora em Leama, olha o lance de novo de Nilton Belíssimo cruzamento do soldado, essa bola entre o goleiro e a primeira linha de defesa, perfeita Você vê que o zagueiro não consegue chegar, como já diria o grande amigo meu Marcão O zagueiro estava de calça desmolhada Não consegue esticar a perna, não consegue chegar na bola